Em Uberlândia, a saúde é levada a sério 24 horas por dia. Numa ação inovadora, a Prefeitura credenciou clínicas particulares para oferecer mais serviços e atender milhares de pessoas. Além das cirurgias eletivas de hérnia e vesícula, agora é também possível fazer exames de colonoscopia e endoscopia. E até transplantes de fígado são feitos com sucesso, fazendo de Uberlândia uma das poucas cidades do Brasil a oferecer esse serviço. A saúde de Uberlândia avança com investimentos, tecnologia e compromisso com a vida. Por que que saúde é prioridade número um? Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem.